Hello students! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe um vocabulário sobre cosméticos em inglês. Então, hoje você vai aprender a falar creme de barbear, loção pós-barba, hidratante, shampoo, condicionador, tudo isso aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos começar aqui com After Waxing Lotion. After Waxing Lotion, tá? After Waxing Lotion vai ser loção pós-depilação. Anti-Perspirants, Anti-Perspirants. Então, Anti-Perspirants são aí os antitranspirantes, ok? Body Care, Body Care, Body Care é aí cuidados com o corpo. Body Lotion, Body Lotion vai ser a loção corporal. Body Scrub, Body Scrub. Scrub é esfregar, né? Aqui no caso, Body Scrub vai ser aí esfoliante corporal, ok? Bronzer, Bronzer. Bronzer vai ser aí o bronzeador, né? Bronzeador, tá? A gente tem aqui ó, Deodorants. Deodorants. Deodorants são aí os desodorantes, tá? Moisturizer. Moisturizer. Moisturizer é a hidratante, né? Aqui no caso, é hidratante facial, tá? Mas aqui, Moisturizer é qualquer tipo de hidratante, certo? Nós temos aqui, Pre-Waxing Lotion. Pre-Waxing Lotion. Então vai ser loção pré-depilação. Então, antes de você se depilar, você utiliza aí a Pre-Waxing Lotion, tá? Skin Care. Skin Care. Skin Care são os cuidados com a pele. Então sempre que você vê aí algum influencer, alguém da internet falando Skin Care, são os cuidados que a gente tem que tomar com a pele. Então, cuidados da pele, certo? Nós temos aqui ó, Sunscreen. Sunscreen. Sunscreen é protetor solar. Próximo aqui nós temos Tainin Lotion. Tainin Lotion. Tainin vai ser aí bronzeado. E lotion é a loção. Então, loção bronzeadora, tá? Wax Remover. Wax Remover. Wax Remover é o removedor de cera aí, tá bom? Então, Wax Remover. After Shave Lotion. After Shave Lotion. É a loção pós-barba, tá? Astringens. Astringens. São aí os adistingentes, tá? Face Cream. Face Cream. Face Cream vai ser creme facial, né? Face Oils. Face Oils. Face Oils. São aí os óleos, né? Que a gente utiliza faciais, ok? Facial Scrub. Facial Scrub. Como eu disse, scrub é espregar. Então, aqui no caso, é esfoliante facial. Facial Wash. Facial Wash. Vai ser aí lavar o rosto, né? Então, um sabonete para o rosto aí, ok? Foam Wash. Foam Wash. Foam Wash vai ser espuma para o rosto, né? Então, espuma para lavar o rosto aí. Lip Balm. Lip Balm. Lip quer dizer lábios. O Balm, né? Vai ser aí para hidratar os lábios. Então, é Balm Labial, tá bom? Então, Balm são aí, né? Labial. Ou protetor labial também. Masks. Masks. Masks são aí as máscaras que a gente utiliza, né? Para hidratar a pele e tudo mais. Toner. Toner. Toner é aí o tônico facial. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C vai ser vitamina C. Para o rosto também, né? Que a gente utiliza aqui, né? Antirrugas e tudo mais, né? Cuidados com o cabelo agora. A gente tem aqui, ó. Hair Conditioner. Hair Conditioner. Hair Conditioner vai ser o condicionador de cabelo, né? Nós temos Hair Gel. Hair Gel. Hair Gel vai ser o gel para o cabelo. Hair Mousse. Hair Mousse. Hair Mousse vai ser o mousse, né? De cabelo, né? Então, mousse para cabelo. Living Conditioner. Living Conditioner. Então, é um creme, né? Sem enxague para o cabelo, né? Então, Living é o quê? Para você deixar no cabelo. Então, isso quer dizer. Então, não precisa enxaguar, né? Então, creme sem enxague, né? Shampoo. Shampoo. Shampoo vai ser aí o shampoo, né? Base Coat. Agora, cuidados aí com as unhas, né? Base Coat. Base Coat vai ser aí base de unha, né? Nós temos Nail, Nail ou Nails. Nails. Nail, uma unha só. Nails, as unhas, ok? Nail Clipper. Nail Clipper. Nail Clipper são as unhas postiças aí, né? Nail Polish. Nail Polish. Nail Polish vai ser aí esmalte, né? Polish Remover. Polish Remover. Vai ser aí removedor de esmalte, né? Nós temos também Acetone. Acetone. Que é a acetona, né? E aqui, né? Algumas expressões comuns sobre cosméticos em inglês. Nós temos Moisturize. Moisturize, né? Que vai ser aí hidratar alguma coisa. Natural Look. Natural Look. Que é aí uma... Algo natural, né? Um look natural que você pode colocar, né? Você não tá sem maquiagem, tá com o cabelo natural. Tudo natural. Então, natural Look. Wash the hair. Wash the hair. Wash the hair. Vai ser aí lavar o cabelo. Moisturize the hair. Moisturize the hair. Vai ser hidratar o cabelo. Wash the face. Wash the face. Lavar o rosto, né? To cleanse skin. To cleanse skin. Limpar a pele pra... Por exemplo, qualquer procedimento que você for fazer, a primeira coisa que você faz é limpar a pele, né? Gently rub the creaming. Gently rub the creaming. Então, passar suavemente aí o creme, né? To smooth the wrinkles. To smooth the wrinkles. Então, suavizar as rugas. To remove makeup. To remove makeup. Remover aí a maquiagem, né? A lot of makeup. A lot of makeup. Então, muita maquiagem. To apply the bronzer all over the face. Se você se diria que não existe, tá? Foi um erro de digitação. Então, to apply the bronzer all over the face. Então, aplicar o bronzeador em todo o gosto. To hide spots and flaws or blemishes of the skin, tá? Então, esconder as imperfeições ou manchas na pele. To use a lip balm. Usar um protetor labial, né? Então, aqui algumas expressões que a gente utiliza aí junto com aí os cosméticos em inglês. Então, a gente aprendeu aqui, né? Vários cosméticos em inglês. Várias palavras que você pode utilizar, né? Sobre cuidados com a pele, cuidados com o cabelo. Até mesmo maquiagem. Cuidados com a unha, tá? E expressões, né? Que a gente utiliza nessa situação, tá bom? Então, é isso. Esse foi aqui o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se você gostou demais. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. Se você gostou desse vídeo, tá? E qual foi a frase ou palavra que você aprendeu aqui comigo. Ou qualquer outro assunto que você queira ver aqui no canal. E se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até lá.